Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, beijo e bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a DLC 7.0 do PES 2021 Essa que será até o momento a última DLC agendada para o PES 2021, né rapaziada? Então lembrando, desde o começo do vídeo de hoje vai ser curto, já deixa o seu gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu estou para trazer para vocês Nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, fechou? Então vamos aí perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo Bom galera, vamos aqui falar relacionado ao PES 2021 Vocês querendo saber relacionado também sobre a DLC 7.0 Ela que será a última DLC do game, né rapaziada? Está sim agendada para sair essa semana Sim, a DLC 7.0 de PES 2021 irá sair na próxima quinta-feira, dia 24 de junho A Konami hoje liberou uma nota oficial em seu site, onde comunica isso oficialmente para todo o público É claro que o que vocês mais querem saber é sempre relacionado a conteúdo, né rapaziada? Como já que eu trouxe para vocês há um tempo atrás O conteúdo que chegaria na DLC 7.0 e a Konami logo se adiantou em colocar esse conteúdo em uma DLC Em uma atualização que saiu na última semana Então muitas pessoas estão em dúvida do que a DLC 7.0 irá conter, né rapaziada? Primeiramente, vamos ver a nota oficial que a Konami liberou em seu site, onde comunica oficialmente o agendamento dessa atualização E aí sim podemos falar que agora de fato é oficial a disponibilização dela para a próxima quinta-feira Vocês estão vendo aí na tela informações importantes sobre a atualização para a V5.5.0 A atualização mais recente do PES 2021 Mobile tem lançamento planejado para 24 de junho Será necessário aproximadamente 1,9 GB de espaço livre para instalar a atualização Portanto, certifique-se que seu dispositivo tem espaço para começar a baixar Por conta do tamanho do arquivo, recomendamos que se conecte a uma rede Wi-Fi Vocês estão vendo sim que eles estão especificando exclusivamente a versão mobile, né rapaziada? Mas vocês sabem muito bem que sempre foi assim desde que o PES Mobile existe Eles sempre liberam as manutenções para os consoles no mesmo dia para os mobiles, né rapaziada? Então sim, a próxima DLC irá sair no próximo dia 24 de junho para consoles, mobiles e PC também, né rapaziada? Então fique de olho, cara, fique de olho Vocês viram que eles falaram sim que irá conter um tamanho de armazenamento de 1,9 GB Mas lembrando, esse é o conteúdo que chegará para os mobiles É um conteúdo bem extenso, sim, vamos concordar Então eu espero sim que teremos uma DLC recheada de conteúdos, né rapaziada? É claro que para os consoles, talvez chegue um pouquinho mais pesada do que isso, né rapaziada? Então vamos aguardar para ver qual sim será o conteúdo que irá se justificar o tamanho dessa DLC Para ela ser tão grande assim como a Konami sim está descrevendo nessa nota oficial É claro que relacionado a conteúdo, né rapaziada? Você sabe sim muito bem que a Konami de um tempo para cá já não libera mais o conteúdo da DLC antes da hora Antigamente nós tínhamos informação quando fontes confiáveis vazavam essas informações dessas DLCs Mas isso ainda não tem ocorrido, pelo menos vamos supor, quantidade de conteúdos, quantidade de faces Quantidade de bolas, chuteiras e assim por diante Eu pretendo trazer um vídeo amanhã ou depois de amanhã detalhando para vocês o conteúdo que irá chegar na DLC 7.0 Né rapaziada? Amanhã você vai ver aqui no canal o conteúdo sim que deve sim chegar junto a ela É claro que eu vou colher com mais detalhes, eu tenho sim já acesso a uma determinada quantidade de coisas Que nós já sabemos que irá chegar, mas é claro que eu quero sim esperar por mais coisas serem liberadas Para trazer um vídeo bem mais completinho para você, tranquilo? Então é isso aí rapaziada da DLC 7.0, confirmadíssima para a próxima quinta-feira Não perca, baixe aí mano, já fica de olho, já fica ligado já Para vocês não perderem, essa DLC deve ser disponibilizada horas antes Assim que eu tiver o horário exato, eu também irei trazer para vocês em um vídeo futuro Então, era de extrema importância vocês se inscreverem aqui no canal Para não perder nada do que eu quero agradecer para vocês relacionados a essa DLC 7.0 Também ao PES 2022 no geral Eu vim por aqui rapaziada, antes de fechar o vídeo também, clica no gostei O vídeo foi curto, como eu falei para vocês, foi só para trazer essa confirmação Para quem estava me perguntando relacionado Bom mano, quando é que vai chegar a DLC 7.0? Agora sabemos sim que chegará no próximo dia 24, na próxima quinta-feira dessa semana Eu vim por aqui, até a próxima E falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí